Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo. O livro Nosso Lar, capítulo 24. O impressionante apelo. Ligado ao receptor suave, melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí, em instantes, começou ele a falar. Emissora do Posto 2, de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Consitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral das esferas do globo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso clunúcleo, junto aos demais, que se consagram ao trabalho da higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados no mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lízias, em meu socorro, explicando Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. O que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lízias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu muitíssimo constrangera-me, assombrava-me, sobretudo a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação, apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro S.O.S. vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem ouvia-se nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicasse pelas vibrações do pensamento. Havia, ainda ali, tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lízias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos. Sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescentes, ainda aqui, condicionados à fronteira psíquicas. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas insta considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio da sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse ínterim, interrompia a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2, de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia de benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados apontou-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados, lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Oh, irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após cinco minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que prescindem os decididos da América. Cooperai conosco na salvação de milenares patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vindes ao nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar princípios erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamos-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendemos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Ulísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiram conter. num gesto expressivo, falou como ouvido. Grandes abnegados, os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou o triste, pois a ligeira pausa a humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe, perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Ulísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal como personalidade coletiva está em condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias do banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Ulísias convidou-me a recolher. Muitas observações. Vamos esmiuçar tudo o que lemos. Primeiro, Ulísias liga o que podemos chamar de televisão, que nem existia ainda aqui no plano físico. aqui o locutor pede aos que puderem irradiar pensamentos nobres para equilíbrio dos que vivem no plano físico. Mentes do umbral estariam irradiando negativamente e contribuindo nos conflitos entre os povos. Veja como é importante o que pensamos e como pensamos. Interessante também o fato do televisor, não existia aparelho de televisão ainda na Terra. na década de 30, começo de 40, isso foi aparecer só mais para frente. No entanto, em nosso lar isso já existia. Dois, equipes espirituais zelam pelo equilíbrio do planeta, administrando energias para que as mentes ignorantes não prevaleçam ao caos para vencer. Mas precisamos colaborar mantendo nossos pensamentos e ações ligados no bem. quer dizer, apesar do trabalho do plano espiritual, ainda ocorrem esses dramas. Então, veja como é importante os nossos pensamentos constantes, evitando sempre situações negativas. Terceiro, comunicação e idiomas. Só os planos mais puros podem se comunicar sem a necessidade de palavras. então é a irradiação da ideia que é transmitido. Então, não precisa de idioma. Quatro, o número de desencarnados é muitas vezes maior que o número de encarnados. Parece que são três vezes mais desencarnados que encarnados. Então, quando a gente pensa que a Terra está superpovoada, a gente tem que lembrar que tem o dobro do que tem na Terra estar no plano espiritual. Cinco, e outra coisa, estar no plano espiritual desesperados para poder nascer na Terra. Isso é importantíssimo. A gente deve se colocar no lugar dessas pessoas que querem encarnar e não encontram entre aspas vagas. Cinco, as mentes sejam encarnadas ou desencarnadas se relacionam vibracionalmente. Precisamos estar atentos às ligações mentais que fazemos. Bons hábitos mentais são desejáveis para boa saúde e equilíbrio, não só de cada um de nós, como de toda a coletividade do planeta. Então, o nosso pensamento influencia as vibrações da nossa casa, da nossa casa no nosso bairro, do bairro na cidade e assim sucessivamente até a Terra toda. Seis, a espiritualidade mantém espíritos devotados nos gabinetes dos governos, inspirando boas resoluções. Infelizmente, nem todos são sensíveis aos conselhos do alto. Sugestão de leitura, o segundo grande elo. Esse livro narra os bastidores da Segunda Guerra Mundial, o trabalho da espiritualidade para evitar situações que não devem acontecer e dando socorro àquelas que devem acontecer. É muito interessante esse livro, o segundo grande elo. E sobre a guerra, sugiro que leiam as questões 541 e 548 do Livro dos Espíritos. Até a próxima!